Existe a possibilidade do Brasil virar uma Venezuela? Eu acho que existe. Não acho que, pelo fato do Brasil ser grande, ele está protegido contra alguma coisa. A Rússia era um país grande. A China era um país grande. Eu não estou dizendo que não vai acontecer. O que eu estou dizendo é que a gente não tem ideia do que vai acontecer. Vocês estudem o período Vargas. Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, que é chamado de Revolução, em 1930, meus amigos. Depois, em 1937, ele deu outro golpe dentro do golpe. Virou ditador e ficou até 1945 no poder. Ele ficou 15 anos governando o Brasil com mão de ferro. No governo Vargas teve tortura, teve censura, teve um departamento de imprensa e propaganda que dominava toda a mídia. Foi o governo Vargas que criou essa história de sindicato recebendo imposto amigo do Estado. Um monte de lixo que hoje atrapalha a nossa vida foi criado no governo Vargas. Ele ficou 15 anos no poder. E aí ele saiu, entrou um cara que tinha sido ex-ministro da guerra dele, o Eurico Gaspar Dutra. Depois, em 1950, Vargas foi eleito. Prestem atenção nisso. O sujeito que deu dois golpes de Estado, que tinha uma polícia política, que matava, torturava, sumia com os opositores, ele voltou eleito nos braços do povo, como o pai dos pobres. Então não achem que vocês estão vivendo no pior período da história do Brasil. Ninguém tem direito de dizer isso. O Brasil já viveu períodos muito piores. Tem gente que acha que pior do que o período do Vargas era o período da República Velha, em que um bando de caudilhos dividia o Brasil e a votação era tudo de mentirinha. Então não existe na história do Brasil, essa é a minha opinião, não existe na história do Brasil um passado maravilhoso para o qual a gente vai retornar. não existe isso. Pode ser que exista um futuro que nós vamos construir.